Esse é o documentário em um minuto, episódio piloto sobre vícios. Pode ir, seu Elias. Tá a câmera? Tá aqui? Tá aqui? Meu nome é Elias e eu sou viciado em criar gatos pretos. Eu não sei quando eu comecei com isso, mas acho que eu sempre fui viciado em criar gatos pretos. No total eu já tenho seis gatos pretos em casa. Eu gosto muito de gatos pretos e eu só crio gatos pretos. Vou filmar o meu gatinho aqui e comer bichando. Vem cá bichando. Aqui você, aqui meu gatinho preto. Vem cá, vem. Esse daqui foi o meu primeiro gato preto. Já esse daqui, ó, esse daqui é o maior gato preto que eu tenho em casa. Eu não sei mais ou menos, né, do tamanho dele. Mas aquele que tem mais ou menos assim, o tamanho que tá escarro. É o que mais se come também, eu gosto muito da ração com ele. Eu sei que você come bastante. Esse aqui é comelão, viu? Estamos chegando ao fim e o senhor gostaria de deixar alguma mensagem pras pessoas? Por favor, né? Não abrata os gatos pretos. Depois eu mandei aqui pra casa e eu cuido deles.